Música Segundo a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o setor de veículos, carros, motos e peças, teve um aumento de 15,1% no ano passado, o que provocou uma projeção de 11,4% para o ano de 2019. O aumento no setor se deu pela redução nos impostos e novas facilidades no financiamento. Essa oficina mecânica carioca vem sentindo os impactos positivos desse crescimento no setor automotivo. Leandro conta que o sonho de ter sua própria oficina fez com que ele buscasse por qualificação e o impulsionou a investir no segmento. A Revisacar surgiu a partir do momento que nós colocamos o sonho no nosso coração de trabalhar no setor automotivo. Nem sempre eu trabalhei nessa área de mecânica automotiva. Portanto, como eu trabalhava em outro segmento, eu senti o desejo no coração de estar abrindo uma oficina mecânica. Mas mesmo contra todas as dificuldades, todas as questões que não eram favoráveis, nós decidimos estudar, fazer um curso sobre oficina mecânica. Eu viajei para São Paulo na época, foi muito difícil porque eu tinha que conciliar o meu trabalho com os estudos para aprender sobre mecânica. E graças a Deus, hoje nós estamos vendo um bom resultado nesse segmento. E agora, graças a Deus, a recompensa de tudo isso é ver o reconhecimento dos clientes, uma grande procura da nossa empresa, tanto pelas redes sociais como também pela internet aberta. Isso nos traz a segurança de saber que nós estamos executando um ótimo trabalho. Um ambiente familiar e profissional. Um atendimento humanizado e transparente. Essa é a base para o sucesso dessa empresa que presta serviços automotivos na zona norte e na zona sul do Rio de Janeiro. O diferencial da nossa empresa é o relacionamento com o cliente. O cliente precisa sentir, nos nossos serviços, no nosso atendimento, que a gente não visa somente o lucro, somente o dinheiro, mas sim a solução dos problemas do veículo dele. E os diferenciais vão além. A empatia traz proximidade, o que faz dos clientes verdadeiros amigos. Como muitas vezes consumidor, eu cheguei numa oficina e deram valor de verdade àquilo que eu estava querendo passar, ou fizeram um trabalho que eu ficasse totalmente satisfeito. Então eu grandiei tudo isso vendo que realmente as pessoas valorizam, e nós também valorizamos um bom atendimento. E esse bom atendimento também, ele vem acompanhado de uma qualificação profissional, que traga ao cliente a satisfação final, que além de ser um problema resolvido, ele ser reconhecido como um ser humano, como uma pessoa que precisa ser respeitada. Eu acho que o respeito é o que tem sido diferencial na nossa empresa. Na contramão da crise, a empresa abriu uma loja na zona sul do Rio recentemente. Projetada para trazer mais conforto para os clientes, a nova filial é um sucesso. Então, a filial de laranjeiras, ela nasceu, independente da crise que nós estamos enfrentando no estado do Rio de Janeiro, ela nasceu de acordo com a necessidade e a carência que nós temos lá na zona sul. O povo da zona sul do Rio de Janeiro tem uma carência muito grande de serviços especializados de mecânica, elétrica, pintura e lanternagem. Sendo assim, nós procuramos atender esse povo lá da zona sul, o público da zona sul, o público-alvo, de uma forma melhor, ao invés deles terem que partir para a zona norte para que possa ser realizado o serviço. Nós temos bastante cliente lá na zona sul, então essa foi uma necessidade estratégica para que nós pudéssemos atender esse pessoal. Nossos planos não ficam só com laranjeiras, nós temos planos de expandir para a Barra da Tijuca, nós temos planos de expandir para a Baixada Fluminense, nós temos planos para expandir até mesmo na região litorânea do estado do Rio de Janeiro. Mas isso é claro que é para um futuro. Espero que seja um futuro próximo, não seja um futuro tão distante assim. E a empresa tem caminhado bem, graças a Deus, temos clientes bastante satisfeitos com avaliações através da plataforma Google de pesquisa, através de likes na plataforma do YouTube, no nosso canal, que nós temos reservado para dicas automotivas, as pessoas, as pessoas podem acessar, lá eles vão encontrar bastante material e ver a gente, como nós trabalhamos, ver como nós agimos dia a dia no conserto dos automóveis e no conserto dos veículos e tratamento com as pessoas que assim nos assistem.